É dia de muita alegria, é dia do escandale profissional, 24ª e 5ª de voz, roncar o ronco de um raio bonito assim, ó. Mais uma volta, galera, ó. Música Música Faltou a força, vamos fugir. Música Ah, eu vou saber que daqui a pouquinho esse acordeão vai estar roncando aí na sua casa. Música